Quem conhece o canal sabe que eu respeito e muito conteúdo autoral, e ainda mais conteúdo autoral brasileiro. Então quando eu indico uma coisa é porque, meu, eu gostei muito e eu acho que merece o nosso apoio. Por isso, se você gosta de ficção científica, tipo distópica, dá uma atenção para a websérie Rua 8, que está no canal do Fictopia Brasil. Cara, totalmente independente, conteúdo autoral, história que se passa no Brasil depois de uma terceira guerra mundial. Vai lá no Fictopia Brasil, vamos dar uma força. Conteúdo autoral brasileiro merece ser respeitado e principalmente enaltecido. Vai lá, se inscreve no canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E, meu irmão, o barato não tá fácil, não! Eu fico imaginando, cada vez que sai uma notícia do Edna Miller diferente, o pessoal na Warner deve começar a... Cara, esse cara não para! Mano, mas a gente não tentou... Tentou, mas ninguém pode obrigar o cara a ficar internado, tal! Ele tava lá no Havaí, lugar mal good vibes, tal! O lugar, meu, só vibração boa, natureza, onda, praia, mar, meu, tem coqueiro, tem plantação de abacaxi, porra, tem vulcãozinho, tem passeio, tem a porra toda e o cara conseguiu causar lá! Porra, e agora? O que a gente fez? Então, mano, vamos mandar ele para Vermon. Aí o cara invade de uma casa lá pra roubar birita, mano! O cara é multimilionário e vai de uma casa pra roubar birita! Isso sem falar... Eu só tô nas acusações engraçadas. Eu não vou nem entrar nas acusações que andam fazendo mais hardcores, assim. É pai reclamando, entendeu? É liminar... Nem vou entrar nessa vibe. Aí eu fico imaginando os aslavão da massa... Caralho, meu, mano. Já tem duzentos e tralala milhões nesta porra desse filme. O que a gente vai fazer, cara? Não aguento mais. Alguém mete uma mordaça nesse arrombado, bicho. Prende ele, faz qualquer caralho, meu. Mas alguém dá um jeito desse cara não aparecer mais no noticiário policial. E aí agora saiu essa reportagem no Hollywood Reporter, que diferente de um monte de site, já cancelou, não sei o que lá, tal. Que obviamente, né? Clickbait, a porra toda. No Hollywood Reporter saiu. Warner Bros. está pesando o destino do The Flash à medida que os problemas com Ezra Miller crescem. O estúdio pondera três caminhos a seguir para o caro filme da DC com o pior cenário e ainda assim improvável o projeto ser descartado. Aí continua. O destino da Warner Bros. O destino de Flash da Warner Bros. está na balança, enquanto o ator Ezra Miller continua a fazer manchetes. Por seu comportamento controverso e várias prisões. Cancelar definitivamente o filme não está fora da mesa, embora seja o último recurso. De novo, o filme custou... Não foi 90 milhões. E assim, eles não vão ter isenção de impostos e tudo mais. O filme custou caro pra caralho, bicho. A Warner e sua controladora Warner Bros. Discovery esperavam evitar a linha de fogo, porque seu grande orçamento de super-heróis da DC não está programado para chegar aos cinemas até junho de 2023. Na segunda-feira, o ator foi acusado de um crime de roubo e na quarta-feira, Rolling Stone informou que o Departamento de Serviços Infantins de Vermont está tentando localizar uma mãe e três crianças que supostamente residiam na fazenda de Miller, no estado. Mano do céu, cara... Uma fonte com conhecimento da situação diz que o estúdio parece estar se preparando para três cenários possíveis. Em primeiro, a Warner recebeu indicações de que Miller, de 29 anos, cuja mãe acompanhou o ator nos últimos dias, procurará ajuda profissional depois de voltar para casa em sua fazenda em Vermont, depois de estar ausente. Se essa ajuda acontecer, Miller, que atende pelos pronomes eludelo, poderia dar uma entrevista em algum momento explicando seu comportamento errático nos últimos anos. O ator poderia estar fazendo imprensa limitada do The Flash e o filme seria lançado nos cinemas conforme planejado. Ou seja, essa imprensa limitada é... Só podem fazer essas perguntas, só esses portais vão ter acesso, não vai ser aquela coisa irrestrita. Todo mundo que vai receber o ok para entrevistar o cara, entendeu? Segundo cenário, mesmo que Miller não peça ajuda, Warner ainda pode lançar o filme. Mas não espere que Miller desempenhe um papel de destaque em termos de marketing e publicidade. E nem Miller seria o Flash daqui pra frente, já que o papel seria reformulado em projetos futuros. Um terceiro caso. As coisas vão de mal a pior com a situação do Miller se deteriorando. Isso veria Warner matando o filme imediatamente, pois não poderia ser refilmado com um ator diferente. Miller interpreta vários personagens e ele está em quase todas as cenas. Descartar um filme de 200 milhões de dólares seria um movimento sem precedentes. O de 90 milhões já foi, né? Sem precedentes. Tudo isso ocorre em meio a mudanças da Warner. No início do mês, o CEO da Warner Discovery, Zaslavão da Massa, surpreendeu Hollywood ao arquivar Batgirl, que custou 90 milhões e foi feito para HBO Max. Ao contrário de The Flash, não houve controvérsia individual envolvida. Em vez disso, Zaslav optou por reduzir os impostos do projeto e se apastar de fazer filmes de streaming para DC. E não só isso. Os testes também mostraram que o pessoal odiou o filme. Ia ser um novo Birds of Prey da vida, um novo Arlequina e Birds of Prey. Miller foi escalado como Flash em 2014, mesmo ano em que o filme solo do Flash foi anunciado. O processo de desenvolvimento tem sido longo, com vários diretores indo e vindo ao longo dos anos, até que Andy Muschetti finalmente tirou o projeto do papel. O filme também é estrelado por Michael Keaton e Ben Affleck. Miller começou o seu tempo como Flash, com participações especiais em Batman v Superman e o Esquadrão Suicida, ambos lançados em 2016, antes de ter o papel principal na Liga da Justiça um ano depois. O Flash é um filme chave para Warner, pois espera-se que trace um novo curto para o universo estendido. O filme está testando bem, mesmo com os problemas legais de Miller aumentando. No início desse... Meu Deus do céu. Cara do céu, bicho, que porra é essa, mano? E o pior, os testes screenings desse filme, não tem um, um, que fala que o test screening desse vídeo, desse filme está ruim. Todos mostram que não, o negócio está totalmente excelente, bicho. O negocinho está bom, o pessoal está gostando do filme. E estão fazendo repetidos testes screenings, né? No início dessa semana surgiu a notícia de que ele foi acusado de roubo por supostamente roubar garrafas de birita de uma casa em Vermont. De acordo com um relatório policial publicado online, a Polícia Estadual de Vermont foi notificada em 1º de maio de um possível roubo quando moradores de Country Road, em Stamford, relataram que várias garrafas de birita foram retiradas de dentro da residência enquanto os proprietários não estavam presentes. Após uma investigação que incluiu declarações e análises de vídeo de segurança, a polícia encontrou uma causa provável para acusar Miller. Será que foi o Jim Carrey que prendeu ele? O... Eu, eu mesmo e Irene lá? A acusação mais recente ocorre depois de Miller, que foi preso no Havaí e autuado por suspeita de agressão de segundo grau de acordo com o Departamento de Polícia do Havaí. O incidente teria ocorrido quando Miller estava participando de uma reunião em uma residência particular e ficou irado depois de ser convidado a sair e supostamente jogou uma cadeira atingindo uma mulher na testa. E isso aconteceu depois de um incidente num karaokê lá no Havaí também que ele começou a dar piti. Pelo menos um projeto já se distanciou de Miller na terça-feira. Na terça-feira, o Salvador Dali, o filme biográfico de Salvador Dali, deixou Miller de fora de seu comunicado de imprensa e um anúncio sobre a estreia no Festival de Toronto. O ator interpreta uma versão jovem do artista no projeto, estrelado por Ben Kingsley como uma versão mais velha. Será que o Lendizamo tá lá fazendo campanha por um inglês, tá interpretando o espanhol Salvador Dali? Hum, meu, cara, a gente tá falando de um latino. Salvador Dali é espanhol, ele é latino. Como assim o Ben Kingsley tá interpretando o latino? Já teve um comunicado do Lendizamo? Cusão, vagabundo. Mas continuando ao que importa. Apesar das prisões e manchetes sobre o suposto comportamento de Miller, o chefe do estúdio, o Zaslavão da Massa, disse na semana passada que o estúdio está comprometido com lançamentos no cinema de vários filmes da DC, incluindo o Flash. Aí ele falou, nós o vimos, achamos que eles são ótimos e achamos que poderemos torná-los ainda melhores. Falou o Zaslavão. Cara, mano, é surreal, cara. Esse cara, assim, que é óbvio que ele tem transtornos, isso aí ninguém pode falar que não tem. É que muita gente passa a mãozinha na cabeça porque ele é elo-delo e tudo mais e blá blá blá. Assim como tem um monte de gente que acusa o cara porque ele é elo-delo, então ele é maligno e tudo mais. Na verdade, por mais engraçado que seja as notícias, o cara dando piti, o cara roubando birita, o cara jogando cadeira, o cara entrando na casa dos outros no meio da noite e, meu, acabam sendo engraçadas. O cara, obviamente, tem problemas sérios, psicológicos. E, mano, e aquela coisa também, ninguém pode obrigar ninguém a procurar ajuda, menos que ele se torne um verdadeiro perigo ou pra si ou pras pessoas ao redor, que aí é por ordem judicial e tudo mais. E eu duvido que também a família faça um negócio desse por conta de todo marketing negativo, que aí vai ser muito pior, né? Mas se ele procurar ajuda por livre e espontânea vontade, aí é a primeira opção que, se a família convencer, eu acho que vai ser a mais provável mesmo. Porque se o filme tá indo tão bem assim, eu acho que a terceira opção, ela tá muito fora da mesa. Um, por conta do reboot, que eles vão aproveitar esse filme pra fazer esse novo planejamento. Dois, o dinheiro investido é muito alto. E três, as pessoas tão gostando do filme. As pessoas que assistiram estão gostando. Diferente do caso da Batgirl, que era um filme pra HBO Max, custou 90... é dinheiro, é dinheiro. Custou 90 milhões. E eles analisaram certamente filmes similares a Batgirl, como o Arlequina, que mal se pagou. Não conseguiu se pagar o filme. Que não conseguiu se pagar o filme. Então, né? Eu acho que é a primeira ou segunda opção. Na segunda opção, esquecem Ezra Miller. Se perguntarem sobre ele em qualquer entrevista, simplesmente não vão responder. Ou mesmo, eles vão proibir essa pergunta ao ponto de, cara, você quer participar das nossas entrevistas sobre o filme? Não vai falar sobre Ezra Miller. Ponto. Se falar, a entrevista acaba imediatamente. E aí, meu, a gente põe num blacklist aí, nervoso também. E aí, eu acho que vai ser primeira ou segunda opção. Terceira opção é muito, muito difícil. Apesar de ter um monte de clickbait aí, achando que... Não, porque na verdade, se lê, você sabe que não. E eu prefiro muito mais uma matéria, apesar dos pesares do Hollywood Reporter, do que do Ovo Podre, né? Que é... Então, deixa aí o seu comentário. O que você acha de toda essa história? Até a próxima. Infelizmente, o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e, principalmente, puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br. Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante para que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado.